Agora aqui na Band News FM com a Bia Palmieri, ela que é jogadora de vôlei, está em Israel, tenta deixar o país e conversa com a gente ao vivo. Boa noite para você aí, Bia, como estão as coisas, o que você tem para nos contar do clima de Israel nesse momento? Boa noite, me chamo Beatriz, eu estou aqui em Roda Charon, há 15 e 20 minutos de Tel Aviv. Boa noite, sou Camila, e nós estamos jogando aqui pelo time, a tensão começou no sábado, 6 horas da manhã, quando a gente ouviu a sirene pela primeira vez, a gente não sabia se era sirene de desastre natural, se era algum tipo de bomba que estava vindo na direção da cidade, a gente não tinha ideia. A sirene acabou de tocar, a gente continua em casa, o que foi até perigoso, porque o certo quando a sirene toca é ir para um shelter, a gente tem um minuto e meio para encontrar um shelter mais próximo e ficar lá, pelo menos até uns 10 minutos depois que a sirene tocar. Ficamos em casa no sábado, daí a gente começou a perceber o que estava acontecendo, e essa guerra tomou uma proporção tão grande que agora a gente fica em alerta o tempo inteiro, assustadas, a gente não consegue dormir, não consegue relaxar, não descansa, passa muita coisa pela nossa cabeça, o tempo todo pode tocar alguma sirene e a gente tem que correr para o shelter. E vocês estão pensando em sair, pedir algum tipo de ajuda, a gente estava falando agora dos aviões da FAB que estão chegando até a Israel, em países da região para resgatar brasileiros, como é que vocês estão prevendo essa possibilidade de saída? Sim, no domingo de manhã o consulado entrou em contato com a gente, pediu para a gente preencher um formulário para que o nosso nome pudesse estar na lista desses passageiros que têm o direito de embarcar para voltar e retornar ao Brasil. Nós preenchemos esse formulário, só que nós não estávamos nessa primeira lista, o voo já saiu aqui de Tel Aviv agora à noite, o primeiro voo, então esperamos, temos a esperança de, se Deus quiser, estar no próximo voo, no segundo ou no terceiro, independente de quantos aviões forem enviados. Temos a esperança, através da FAB, de conseguir voltar ao Brasil, mas queremos sim voltar, estamos tentando e sempre em contato também com o consulado. Vocês estão morando já há quanto tempo em Israel? Israel, a gente sabe, é uma região conflagrada, a gente tem relatos constantes aí de disparos de foguetes, mas não, obviamente, na intensidade que a gente está vendo agora. Esse é o momento mais crítico que vocês viveram aí? Sim, eu estava aqui temporada passada, só que o time que eu jogava era diferente desse que eu estou agora, a região que eu estava temporada passada era mais para o norte, então era um pouco mais tranquilo, não tive essa experiência, inclusive foi um ano maravilhoso, uma temporada maravilhosa, tão boa que eu quis voltar. E essa segunda temporada, eu estou aqui tem duas semanas, nós chegamos há duas semanas atrás, juntas, e assim, é uma região um pouco crítica, porque é perto de Tel Aviv, mas não tão crítica quanto o Sul, por exemplo, que foi mais atacado, e assim, a gente não sabe realmente como reagir a tudo isso que está acontecendo. Eu queria fazer duas perguntas para vocês, acho que para dar uma dimensão para os nossos ouvintes, porque a gente está distante e aí a percepção do que está acontecendo acaba ficando também muito distante. Como foi o dia de hoje para vocês? Vocês conseguiram sair? As pessoas estão trabalhando? O que vocês estão sabendo do entorno, da rotina por aí em Tel Aviv? E como vocês têm feito contato com familiares, com amigos? É possível? Como estão as famílias de vocês diante dessa tensão aí na região? Sim, em relação à nossa família, a gente mantém contato 24 horas por dia, WhatsApp, chamada de vídeo, acontece alguma coisa, a gente já fala, olha, a gente vai sumir por um tempo porque estamos indo para o shelter, porque os shelters não têm sinal de celular, eles são subterrâneos, então a gente não consegue ter contato com ninguém, mas a gente avisa antes de entrar para eles ficarem cientes. A família está preocupada, apreensiva, todo mundo querendo que a gente volte o mais rápido possível. Em relação à cidade, é muito estranho, porque aqui para o pessoal isso tudo é meio que normal. Assim, agora está tomando uma proporção enorme que as pessoas estão começando a tomar uma ciência de que não é só um ataque isolado, que se tornou uma guerra mesmo. Então, assim, tem comércio que está aberto, tem pessoas na rua fazendo caminhadas com crianças, e a gente fica chocada com esse tipo de coisa, né? A gente quer ficar em casa o máximo possível ou então correr para um shelter. Então, o pessoal meio que vê isso de uma forma normal, só que está tomando uma proporção grande. Então, a gente não sabe, ninguém sabe, né? Mas para eles isso é algo comum, digamos. Bom, a gente conversou aqui na Band News FM com a Beatriz Palmieri, com a Camila, jogadoras de vôlei que estão em Israel e nessa tentativa de voltar ao Brasil. Boa sorte para vocês, meninas. Até uma próxima. Fiquem em segurança. Obrigada. Obrigada. Obrigado.